Um estudo das bacias hidrográficas da região litoral centro-norte está sendo realizado. O objetivo do projeto é elaborar um diagnóstico e um prognóstico das condições de uso da água nos municípios de Aracruz, Fundão, Ibirassu, Santa Leopoldina, Serra, Linhares, João Neiva e Santa Tereza. A gente vai fazer um levantamento das condições de uso da água na região hidrográfica para saber qual a quantidade de água que tem, para que essa água é usada, quais os principais setores usuários de água, quem é que usa mais, quem é que usa menos. E além disso, vão ser feitos levantamentos de informações relacionadas ao uso da água. Por exemplo, como é que é o uso do solo na bacia, informações sociais, informações econômicas. Vai ser feito também um levantamento de qualidade de água. Como estarão os principais rios de Aracruz e região daqui a 20 anos? Quais os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para garantir água de qualidade para a população? Para responder a essas perguntas, esse estudo vai analisar os rios Jacaraípe, Reis Magos, Piraquiaçu e Riacho. Nós vamos ter uma previsão do que nós precisamos de recurso hídrico para os próximos 20 anos, qual a qualidade e qual a quantidade desse recurso hídrico. Isso é extremamente importante para a implantação de indústrias, para conjuntos habitacionais, enfim, para todos nós que utilizamos do recurso hídrico. Esta é a primeira oficina das cinco que serão realizadas durante os 18 meses de estudos. A oficina é um momento que reúne para debates representantes e profissionais dos municípios envolvidos no plano de bacias. É muito importante a gente considerar que estudos de preservação ambiental e que dão garantia a recursos hídricos, eles não são locais, eles são de abordagem regionais. E a razão, por exemplo, de estar aqui hoje é para entender todo o contexto, principalmente da Foz do Piraquiaçu, toda a bacia do Piraquiaçu e a bacia regional em relação à preservação e a possibilidade de conseguirmos ter um ambiente sustentável, local, de forma a garantir toda a sobrevivência da região e o desenvolvimento e o progresso. E a água é o recurso indispensável para tudo isso. Nós estamos falando água, nós estamos falando de produção de água, nós estamos falando de sobrevivência e de vida. Vamos debater a bacia hidrográfica, o plano de bacias e como se construir isso conjuntamente, tanto o poder público como a iniciativa privada. O estudo deve custar 600 mil reais e vai envolver uma equipe de 12 profissionais. É uma obrigatoriedade, a gente está fazendo o cumprimento de uma condicionante, de uma das nossas licenças, a licença de instalação, especificamente condicionante 32. Mas é óbvio que a Jurong, ela não tem isso como obrigatoriedade, ela está sim cumprindo um requisito legal, mas ela faz isso com responsabilidade. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz frisa a importância da segurança hídrica. Na medida que o tempo vai passando, nós temos aí comprovado que a qualidade das águas mananciais, eles vão sendo degradados, eles vão ficando ruins. Isso acontecendo, o nosso custo para tratar essa água aumenta cada vez mais e ainda a qualidade do rio, da água do rio vai se depreciando, também o seu volume de água dos rios vão também reduzindo, fazendo com que cada vez mais nós temos que pensar em buscar água de outros rios, mais distante ainda, com obras caras. Para o consultor de recursos hídricos, Henrique Lobo, o estudo é primordial, mas a população também deve se conscientizar para ter água de qualidade nos próximos anos. A sociedade, ela tem que entender que a água é a vida, a água é importante, sejam os usos múltiplos dela para abastecimento público das nossas cidades, a desidentação dos animais, para a agricultura, para a geração de energia. Então, no nosso país e aqui no Espírito Santo, principalmente aqui na região norte, como os nossos recursos hídricos, eles são essenciais para a sociedade. Então, a determinação desses usos e a determinação da qualidade da água e da quantidade de água, a comunidade é que vai determinar se nós vamos ter água ou não.